Bem, então o nome da palestra é Criando um Filhote Mentalmente São. O professor Fernando Bretas falou anteriormente sobre a questão física. Nós normalmente nos preocupamos muito com as questões físicas, mas será que nós temos nos preocupado com as questões mentais dos cães? Então vamos lá. Quando a gente pensa em bem-estar, e hoje é a palavra do momento, e nós temos que nos preocupar com essa palavra porque não só esse termo, bem-estar, ele é um termo muito importante, nós temos cada vez mais compreendido a sua importância, mas porque nós, criadores de cães, temos sido cada vez mais atacados justamente fazendo o uso desse termo. Então nós temos passado todos aí que são criadores e amantes do universo da sinofilia, tem sentido na pele a perseguição que nós temos sofrido. E nós temos sido atacados nessa área com base em falácias. As pessoas que têm atacado não têm a mínima noção do que realmente é bem-estar e nós vamos abordar uma parte do bem-estar que é o bem-estar comportamental. Quando a gente trata de bem-estar, nós temos que ter em mente que ele depende de uma saúde física, mas ele também depende de uma saúde mental. E nós temos que partir do princípio que bem-estar não é aquilo que nós, sob a ótica humana e principalmente sob a ótica do senso comum, acreditamos que faz bem aos cães. Uma premissa do estudo do bem-estar animal é pergunte ao indivíduo, pergunte à espécie. Então nós temos que conhecer a fisiologia de cada espécie para aí sim podermos propiciar bem-estar de acordo com o que essa fisiologia necessita. Bem, nós vamos ter que compreender um pouquinho, é lógico que a maior parte das pessoas que já está inserida dentro da sinofilia conhece muito bem a história do cão junto à humanidade, mas eu vou dar uma passada bem rápida sobre o assunto. Segundo as teorias mais aceitas, muito provavelmente o cão já faz parte do cotidiano humano há cerca de 15 mil anos e de uma maneira cada vez mais desenvolvida, sobretudo nos povos da Europa setentrional, já podemos considerar como sendo uma cultura mais do que milenar. Isso faz com que países tais como Alemanha principalmente, Bélgica, Holanda, Dinamarca, a região ali da atual República Tcheca, etc., tenham uma cultura sinófila muito arraigada e muito desenvolvido. Agora, vamos tentar compreender um paralelo entre o que acontece no Brasil e o que acontece nesses povos. Se a gente levar em conta, eu vou aqui usar várias vezes exemplo da minha atividade específica, mas eu quero usar esse exemplo de tal forma que vocês tenham essa figura, mas que extrapolem para as outras atividades. Só uma Segunda Guerra Mundial, a Alemanha o povo alemão, os clubes de treinamento canino da Alemanha forneceram ao esforço de guerra, as famílias forneceram cerca de 200 mil cães para o esforço de guerra. Pensando que a Alemanha é um país mais ou menos das dimensões do meu estado, Minas Gerais, e que no Brasil a gente tem clubes caninos dentro de estrutura similar ao da Alemanha, em todo o Brasil, nós devemos ter aí cinco clubes, talvez com estrutura organizacional e funcional similar ao dos clubes alemães. Sendo que cada um desses clubes no Brasil tem, talvez, cinco cães ativos em treinamento. Em toda a Alemanha, só da prova de trabalho denominada IGP, que antigamente se chamava Schutzum, existem em torno de 15.500 clubes num país quase do tamanho de Minas Gerais. Sendo que, em cada um desses clubes, nós temos aí 20, 30, 40, 60 ou até 100 cães ativos treinando. Isso é uma proporção absurda comparada à nossa realidade. Então, a cultura que eles têm de cães convivendo dentro das suas casas... Eu pude conviver dessa forma várias vezes lá, a gente treinando lá, as famílias terminam o expediente de trabalho, já pegam os cães, colocam no trailer e chegam nos clubes, as famílias, pai, mãe, filho, cada um pega o seu cão, já vai para o campo treinar, já coloca o seu nome na lista. E isso é todos os dias, sábado, domingo, e a vida deles é tremendamente envolvida nisso. Isso sem contar nos clubes de Mondio Ring, na França, o French Ring, Belgian Ring, na Bélgica. O KNPV, que é uma prova policial alemã, isso tudo é muito bem distribuído em toda a Europa. Isso sem falar em outros tipos de prova, como a GILT, campanha na França, etc. Aí, nós temos uma realidade dessa. Na Segunda Guerra Mundial, 200 mil cães só das famílias alemãs. E no Brasil, como que isso funcionava? O Brasil foi aderido ao esforço de guerra aliado, através de um convênio, Brasil-Estados Unidos. O Brasil mandou a Força Peticionária Brasileira, que foi vinculada ao 5º Exército Americano. E lá, pela primeira vez, nós, brasileiros, tivemos contato com a utilização de cães para atividades militares. Aí, a gente vem para cá e inicia-se um processo de introdução, inicialmente com pastores alemães, basicamente no estado de São Paulo. Através da Força Expedicionária Brasileira, influenciada pela nova doutrina militar, né? Antigamente, antes da Segunda Guerra Mundial, a doutrina era a doutrina francesa. Através desse convênio, o Brasil adotou a doutrina americana. E os Estados Unidos, que começam também na Segunda Guerra Mundial com o emprego de cães, eles não tinham nenhuma experiência militar do uso de cães. Influencia o Brasil. Os batalhões de polícia do Exército que começam a ser formados, a partir de então, começam com a utilização de cães, já por essa influência americana. A Polícia Militar do Estado de São Paulo funda o Canil, se eu não me engano, no ano de 1953, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, o treinamento canino, mais sistemático, mais técnico, começa gradativamente nessa semente plantada após a Segunda Guerra Mundial. Mas outra coisa interessante que acontece ali, nessa fase da Segunda Guerra Mundial, é que, dentro desse processo de inserção do Brasil no esforço aliado, há um desenvolvimento político, econômico, da associação do Brasil com os Estados Unidos. E aí todos nós conhecemos o que aconteceu na história, Getúlio Vargas, as siderúrgicas, e aí promoveu o êxodo rural. E aí a gente sai do campo, nós que somos uma sociedade formada por etnias que não têm o cão como constituinte cultural, os negros, os índios e os ibéricos, principalmente os portugueses, não têm o cão como seu constituinte cultural. Formamos essa miscelânea étnica. O cão fazia parte da vida do fazendeiro, mas como mais um animal da fazenda. E aí ele vai para campear gado de manhã cedo com o fazendeiro, volta de noite. Ou vai caçar e ele tem uma vida livre. De repente, quando a gente tem o êxodo rural, nós migramos das fazendas para as cidades que vão se formando e crescendo. Nós queremos manter as nossas ligações atávicas com o campo. E uma das formas é trazer para nós, para o ambiente urbano, os animais. E aí trazemos pássaros, gatos e os cães. A questão é que o cão agora, no ambiente urbano, está num ambiente restrito, diferente do seu ambiente natural. E mais uma grande diferença, uma enorme diferença. Quando o trabalhador sai para o trabalho, o cão fica em casa, ao contrário do que acontecia quando ele estava no seu ambiente rural. Bem, mas nós temos que levar em conta que, antes disso, durante muito tempo, seja por uma seleção natural, basicamente geográfica ou funcional, as raças foram se formando, seja por seleções artificiais mais sistemáticas e dirigidas, basicamente, a partir do século XIX. E em decorrência, principalmente, dos estudos de Charles Darwin, do seu primo Francis Galton e de Mendel. E aí, Francis Galton inicia os trabalhos de uma nova área da ciência, que nem tinha o nome de genética na época. Iniciou-se com o nome de eugenia. E, a partir daí, as seleções artificiais, na formação das raças que nós conhecemos no século XX, se iniciam. E a gente tem uma grande pressão seletiva, com diversas finalidades, que criam cães, que têm genes, que geram não só diferenciação morfológica, mas também uma enorme gama de diferenciação comportamental. Então, os cães têm pulsões comportamentais para determinadas atividades. E a grande questão, quando nós pensamos em bem-estar, nós temos que sempre pensar na ligação entre a pulsão comportamental genética e as suas predisposições físicas e aquilo que, em ligação com isso, fará bem. As coisas não podem ser desconectas. Eu não posso simplesmente achar que determinado cão, que não foi geneticamente selecionado para tal atividade, vai se sentir bem nessa atividade. Mas, ao contrário, também deve ser pensado. Eu não posso acreditar que um cão que foi selecionado geneticamente para tal atividade, se sentirá bem sem que ele exerça tal atividade. E aí a gente entra num campo mal interpretado e que é uma grande deixa para que aqueles que querem destruir a nossa atividade se aproveitem e façam a propaganda que causa a comoção popular, que mal interpretada, essa propaganda mal interpretada, faz com que, muitas vezes, nós sejamos prejudicados. E é o que está acontecendo agora na política. Políticos inescrupulosos, que querem conseguir um trampolim eleitoral, se aproveitam de coisas que geram comoção para poder se projetar. E nós temos dois ingredientes básicos para a tragédia. A ignorância e a comoção. Nós temos que nos livrar da ignorância através da busca do conhecimento. E nos livrar do pensamento emocional. Nós temos que ter um pensamento racional. E é esse o meu propósito aqui. A gente tentar trazer às claras o que realmente faz bem aos cães, perguntando aos cães. Bem, como a parte física já foi falada e o meu propósito, inclusive a minha expertise, é basicamente a parte comportamental, nós vamos tratar de comportamento. Comportamento nós sempre temos que ter em mente que é uma composição, uma interação indissociável, dinâmica e constante, desde talvez a concepção e durante o resto da vida do indivíduo, entre o que é genético e o que é ambiental. Mas isso é muito mais profundo do que talvez nós podemos acreditar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de genética. A genética é base para o bem-estar. Tendemos, como em outras áreas da medicina, a focar muito na cura. Porém, é muito óbvio, quando a gente raciocina um pouco, que a prevenção, ela não só é mais eficiente, como ela é, inclusive, mais barata do que nós esperarmos o problema surgir para entrar com a cura. Então, todas as áreas da medicina são importantes. Porém, a tendência nossa é esquecer da prevenção. E no bem-estar animal, a prevenção começa no melhoramento genético. Quando nós fazemos seleção, por exemplo, em raças grandes, a minha raça de dedicação, que é o pastor alemão, de controle de displasia coxofemoral, de displasia de cotovelo, de problemas de joelhos, de problemas de coluna, vértebra de transição, etc. Nós estamos prevenindo problemas relacionados ao bem-estar através de seleção genética. Mas no comportamento não é diferente. Cada vez mais se desenvolve uma nova sub-área dos estudos de comportamento animal, sobretudo após o desenvolvimento da genética molecular, que é a genética comportamental. E dentro da genética comportamental, cada vez mais descobrimos genes que estão envolvidos não só em aptidões, seja para aprendizado, seja para diversas atividades, mas genes envolvidos em psicopatologias. Vou citar apenas um exemplo, que é um exemplo muito básico. A gente já sabia isso na prática, mas recentemente a Universidade Helsinki conseguiu mapear e detectar o gene envolvido no medo a estampivos. Nós não conseguiremos acabar com os fogos de artifício. Nós vemos aí pessoas envolvidas em ativismo para tentar acabar com fogo de artifício. Isso nós não vamos acabar. Infelizmente, eu particularmente acredito que boa parte de nós aqui detesta fogos, principalmente quando a gente tem cachorro, porque a gente sabe o quanto isso pode ser prejudicial aos cães. A grande questão é que isso não vai acabar. A passagem de ano não vai acabar. Copa do Mundo não vai acabar. Como nós poderemos, de fato, interferir no bem-estar das gerações vindouras, através de melhoramento genético. Não é à toa que boa parte das raças tem em seu processo seletivo, nas exposições, inclusive, momento em que são dados disparos justamente para que aqueles cães que mostram sensibilidade ao disparo sejam retirados ou da exposição ou do rol reprodutivo. É lógico que, como eu falei anteriormente, o ambiente influencia. Muitas vezes, algumas experiências mal-sucedidas com o disparo podem desencadear processos, mas esses processos normalmente são desencadeados em indivíduos mais predispostos a esse tipo de sensibilidade. Então, se nós queremos conferir bem-estar às próximas gerações, nós devemos começar na genética. Mas aí a gente entra em um campo complicado. Por quê? Quando a gente pensa na influência do ambiente na genética. Quando a gente fala de genética, nós temos que pensar que genética é apenas aquilo que é determinado pelos genes, ou seja, está no DNA. E quando o meio começa a influenciar em comportamento, já reconhecemos que a atuação da fita de RNA na transcrição do DNA para a produção proteica já é considerada influência do meio. Então, observem bem como que o meio tem uma influência íntima e inicial já naquilo que é genético. Isso é um aspecto que nós não temos condição ainda na atual conjuntura da ciência de explorar. Prosseguindo, agora a gente tem um novo campo da genética, que eu não sei quem aí já conhece, está na mídia aí, a tal da epigenética. Até algum tempo atrás era muito óbvio para nós que aquilo que é genético pode ser transmitido. Aquilo que durante a ontogenia, aquilo que durante a fase de vida do indivíduo ele adquirir, não pode ser transmitido. Então, era algo muito dual. Ou é genético, ou é ambiental. Mas agora nós temos descoberto que muitas coisas que são adquiridas podem ser transmitidas. E isso foi basicamente descoberto alguns anos atrás. É considerada uma ciência muito recente. Quando perceberam, durante o acompanhamento de judeus que passaram pelos campos de concentração, que aqueles judeus que sofreram muito estresse nos campos de concentração, desenvolveram, a partir dessa experiência, diversos tipos de doenças. Essas doenças, consideradas psicossomáticas, até então, não eram surpresa para a ciência. A psiquiatria já estudava esse tipo de coisa. Mas a grande surpresa foi a percepção de que essas doenças passaram a ser transmitidas às novas gerações daqueles descendentes dos que passaram pelos campos de concentração. E isso criou um sinalzinho de alerta e começou-se a estudar e descobriu que não houve mudança no DNA, mas houve uma mudança na forma com que esse DNA era expresso. E aí começou um novo campo da ciência que é a epigenética, que eu não tenho um bom conhecimento. Quem tiver interesse, hoje em dia, a mídia está repleta de novas descobertas sobre isso aí. Mas nós vamos para o que eu deixei em negrito e em vermelho, que é a parte que nós podemos começar de fato a influenciar na vida dos nossos cães, que são os denominados períodos críticos. Períodos críticos são fases circunscritas cronologicamente dentro da vida dos indivíduos, não só dos cães, na nossa também, em que determinados estímulos sendo apresentados aos indivíduos, eles assimilarão esses estímulos e isso influenciará os indivíduos durante toda a sua vida. a gente vai abordar com detalhe esses períodos críticos. E, depois disso, aquilo que a gente conhece um pouco mais, que são os processos de aprendizagem, que não serão o meu foco aqui hoje. Bem, vamos lá. Sobre os períodos críticos, existem vários, mas os quatro mais estudados e mais bem conhecidos e mais importantes períodos críticos na vida dos cães estão circunscritos dentro dos seis primeiros vidas, primeiros meses de vida dos cães. O primeiro deles, o neonatal, que vai desde o parto até, mais ou menos, décimo quinto, décimo sexto dia de vida. Depois, vem o período transicional, que vai a partir do término do período neonatal até o vigésimo primeiro dia de vida. O período social, que eu deixei em grifo e em vermelho, porque é o mais importante desses quatro períodos, que vai do vigésimo primeiro dia até oitenta, noventa ou cem dias, o seu fechamento não é muito bem delimitado e ele, inclusive, sofre variação de acordo com a raça, de acordo com as famílias e de acordo com os indivíduos. Acredita-se que as raças maiores tenham um período social mais dilatado do que as raças menores. Terminando o período social, nós entramos no período juvenil, que basicamente é o período pré-uberal, é quando os hormônios começarão a atuar com fins de desenvolvimento gonadal para o início da atividade reprodutiva. Bem, vamos ao período neonatal. Esse é um período extremamente importante e que nós, de uma forma geral, pecamos muito no seu aproveitamento. Bem, o sistema nervoso central, ele nasce, o indivíduo nasce com o sistema nervoso completo, porém, a partir do momento do nascimento há uma explosão da denominada neuroplasticidade. O que seria a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é o desenvolvimento de novas terminações nervosas, sejam terminações nervosas terminais, lá, neuromotoras, entre um neurônio e fibras musculares, sejam terminações nervosas neuroneuronais, entre dois neurônios, normalmente ocorrente no sistema nervoso central, no córtex cerebral. E o período neonatal também é muito importante, porque é o melhor momento para que possamos entrar com doses adequadas de estresse. Vou comentar aqui sobre os diversos experimentos que demonstram a importância da influência do estresse durante o período neonatal. O período neonatal, o que o cão faz basicamente durante o período neonatal? Ele dorme e mama. Essa é a visão superficial que nós temos. Porém, entre acordar e mamar tem que se deslocar dentro da caixa. Quem já criou um cachorro em casa sabe muito bem que a cadela quando ela entra na caixa de parto, ela não chega colocando a teta na boca de cada um. Ela simplesmente deita em algum lugar da caixa e os filhotes vão se deslocar para poder chegar até o teto. E aí nós começamos a interferir de maneira deletéria quando nós pegamos o filhote e colocamos no teto. Esse confronto do filhote com o ambiente é extremamente importante para que a neuroplasticidade tome o seu curso natural. É a necessidade de lutar contra o meio e competir com seus irmãos para achar um teto é que faz com que as suas terminações nervosas neuromusculares se desenvolvam e a sua contra-realidade no sistema nervoso central também possa se desenvolver. Nós temos que ter em mente que toda habilidade terminal, toda habilidade que eu desenvolvo com os meus dedos representa uma realidade recíproca no meu sistema nervoso central. E existem experimentos demonstrando que durante o período neonatal se um filhote não for exposto ao estresse ele terá de maneira permanente na sua vida adulta dificuldade em se relacionar com o estresse ele terá baixa na sua capacidade reprodutiva fertilidade e limitada capacidade imunológica. Fizeram o seguinte experimento quando começaram a detectar isso colocaram diversas ninhadas de ratos e pegaram ratinhos nada fizeram com eles durante o seu período neonatal outros retiravam durante determinado período de tempo diariamente dos seus ninhos e retornavam para o ninho outro grupo retiravam e permanecia um longo período de tempo fora do ninho para depois retornar para o ninho e fizeram a comparação do desenvolvimento de vida desses filhotes perceberam que na idade adulta quando submetidos ao chamado paradigma da contenção colocavam esses ratos contidos sem poderem se mover durante 24 horas os ratos que não foram expostos ao estresse morriam ao término do período os ratos que foram expostos a pequenas doses diárias de estresse sobreviviam ao experimento e os ratos que foram expostos a doses maiores de estresse também não sobreviviam ao experimento e aí a partir daí desencadeou-se uma série de outros experimentos relacionados ao estresse gentil no neonatal inclusive com várias outras espécies hoje nós temos protocolos muito claros e seguros com diversos experimentos científicos sustentando esses protocolos que tem sido aplicados nos diversos canis de polícias de forças armadas em todo o mundo e que tem conferido uma melhoria não só na qualidade de vida futura dos cães adultos mas também melhoria na sua resposta imunológica na sua fertilidade e capacidade reprodutiva e principalmente na sua capacidade de lidar com estresse porque eu estou falando tanto na capacidade de lidar com estresse o mundo de hoje ele tenta nos pregar um paradigma de uma vida sem estresse inclusive talvez alguns aqui já tenham visto a famosa o famoso cartaz das cinco liberdades que é algo que já é considerado ostrástico pelo mundo mas no Brasil é algo da moda e dentre as cinco liberdades está lá o animal deve ser livre de estresse gente estresse é uma resposta fisiológica do organismo o grande problema não é termos contato com estressores o estresse faz parte da vida e ele é necessário para a vida uma vida sem estressor é uma vida que não vale a pena o grande problema da vida não é o estressor o grande problema da vida é não conseguirmos nos relacionar com os estressores o grande problema do estressor está relacionado com primeiro o indivíduo não conseguir se relacionar com ele e não conseguir ser gestor disso não conseguir se livrar do estressor por si só e o segundo é exposição contínua e prolongada ao estressor que trará aqueles que são da área médica e compreenderam melhor trará consequências diversas em decorrência da descarga continuada do cortisol e quem compreende essa parte biológica vai entender melhor não cabe aqui eu entrar em detalhe nesse assunto o estresse nós nos depararemos na vida então nós temos que preparar os indivíduos para o estresse como e quando nós começaremos essa preparação inicialmente no neonatal como permitindo que os filhotes lutem por si só para alcançar o teto é uma das coisas e usando os protocolos denominados neuroestimulação precoce quem quiser basta digitar isso aí na internet acharão dezenas de vídeos com tutoriais ensinando como que a gente faz isso ou também manipulação gentil é uma outra terminologia utilizada para isso basicamente o que se faz com os filhotes dentro do período neonatal a partir do terceiro dia estou citando aqui o protocolo preconizado que é um protocolo seguro a partir do terceiro dia diariamente até o décimo sexto dia retirar o filhote do ninho fazer uma massagem com cotonete entre os seus dedinhos até que ele boceje depois segura ele entre aqui no peito seus membros anteriores permanece cinco segundos com ele pendurado depois segurando da mesma forma vira ele de cabeça para baixo permanece cinco segundos depois coloca ele em decúlpito dorsal permanece cinco segundos depois coloca ele numa toalha congelada a gente pega antes do procedimento a gente vai deixa a toalha durante uns 15 minutos no congelador coloca a toalha dobrada ao lado do ninho da cama e aí no fim desse procedimento coloca o filhotinho cinco segundos nessa toalha congelada e após isso retorna ele para o ninho não há uma sequência determinada o que é importante é que todos esses procedimentos sejam feitos diariamente de maneira bem gentil durante o período neonatal essa é a forma mais segura e que tem sustentação até hoje eu não conheço outros procedimentos mais arrojados do que esse esses são os suficientes para que possamos usufruir no futuro de todas essas benesses da chamada manipulação neonatal ou manipulação gentil neonatal ou neuroestimulação precoce aqui eu vou mostrar um vídeo de como se dá o processo de neuroplasticidade a neuroplasticidade como eu falei é o desenvolvimento de novas terminações nervosas e não só isso o desenvolvimento de novas terminações nervosas se chama neurosinaptogênese mas a neuroplasticidade também compreende a chamada poda sináptica que é a eliminação de terminações nervosas eventualmente criadas redundantemente ou seja terminações nervosas criadas a mais desnecessárias então esse processo de neuroplasticidade compreende desde o desenvolvimento de novas terminações nervosas até também a poda daquelas terminações redundantes a partir o o o o o Obrigado. De 180 horas, a gente pôde ver ali os neurônios emitindo novos dendritos para outros neurônios. Aqui a gente vê uma figura clássica de um experimento que foi desenvolvido na década de 50, onde observaram o sistema nervoso, depois dos cortes dos sistemas nervosos, a diferença que havia entre os neurônios de ratos criados em ambientes pobres ou ambientes de baixa estimulação e ambientes de grande estimulação ou chamados ambientes ricos. E esse é a base para os processos que hoje nós conhecemos tanto, denominados processos de enriquecimento ambiental. Então, antes da gente entrar no período social, período transicional, por que tem esse nome? Porque o cão transita do deslocamento rastejante para o deslocamento quadrupedal. E é durante esse período que há a abertura dos olhos e a abertura do canal auditivo. Quando termina o período transicional, entra-se, então, no período mais importante de toda a vida do cão, que é o período social. O período social inicia-se, como eu falei, com 21 dias e termina numa época não tão delimitada, que sofre diversos tipos de variação, de acordo com a raça, com o tamanho e, inclusive, variações individuais. O período social, ele também é conhecido por janela social. Por que ele é conhecido por janela social? Na verdade, o que de mais importante acontece nesse período é que, após a abertura dos olhos e dos ouvidos, ele passa, de fato, a ter uma percepção social horizontal. Até então, o único contato que ele tinha de melhor era com a mãe dele. Agora, ele passa a perceber os irmãos, os coleguinhas dele. Durante esse período, ele desenvolverá, e isso é um fenômeno, não é um aprendizado simples, não é uma questão de criação de vínculo familiar, como muitos pensam, ele desenvolverá um senso de pertencimento social, espécie específica. Ele perceberá, e isso marcará ele para o resto da vida dele, a que espécie ele pertence ou a quais espécies ele terá um convívio social para o resto da vida. Isso nada tem a ver com um vínculo indivíduo-individual. Então, essa é a coisa mais importante que ocorre nesse período. E é muito importante nós propiciarmos aos cães a devida socialização. Se isso inicia aos 21 dias e termina aos 90 dias, e se normalmente os filhotes ficam com a ninhada até os 40, 45, 50 dias, a partir do momento em que nós separamos da mãe e que nós separamos o filhote da ninhada, nós temos uma corrida contra o relógio para socializar esse filhote, principalmente com o ser humano, que é a espécie do nosso objetivo. Nós queremos que o filhote seja basicamente social conosco. Nós queremos que o filhote queira aprender conosco e não queira simplesmente aprender aquilo que os cães vão ensinar para eles. Então, nós queremos uma boa cognição social humano dirigida e nós queremos, por exemplo, nos cães de polícia, que ele tenha a agressão social humano dirigida. Só conseguiremos isso se houver uma adequada imersão social para o ser humano. E aí o procedimento que nós, dos cães de trabalho, dos cães de polícia ou dos cães de esporte, adotamos tradicionalmente é, quando o filhote faz ali 58, no máximo 60 dias, retiramos o filhote da ninhada, deixamos ele individualizado e, a partir daí, ele terá uma imersão no universo humano. Ele terá contatos esporádicos com outras espécies, isso é muito importante, também com cães, mas ele não terá contato absolutamente deliberado, livre, sem supervisão, com outras espécies e com cães, para que não haja uma preponderância de direcionamento social para essas outras espécies, de tal forma que eu possa ter um melhor aproveitamento de sua cognição social para o ser humano. A gente entra, então, num dilema, principalmente quando a gente entra num outro fenômeno que acontece, que é o da ambientação, que coincide dentro desse período social. Então, essa é a fase mais importante para que o indivíduo tenha contato com ambientes diferentes, pisos de texturas diferentes, ambiente fechado, ambiente aberto, piso escorregadinho, não estou falando que o indivíduo deve viver em piso escorregadinho, mas ele tem que ter contato bem sucedido dentro desse período, com pisos diversos, ruídos diferentes, etc. Esqueci de citar que na imersão social humana é muito importante que o cão tenha contato com humanos de estaturas diferentes, de etnias diferentes, crianças, homens, mulheres, etc. Quanto maior for a exposição dele, e exposição bem sucedida, tá, pessoal? Não basta ter contato com o ser humano e apanhar do ser humano. Ele tem que ter contato bem sucedido com o ser humano. A mesma coisa com ambientes diferentes, ele tem que ter contato bem sucedido com os diversos ambientes diferentes. E, a partir dos 58 dias, pelo menos o que a literatura sustenta, inicia-se o chamado aprendizado estável, ou seja, aquele aprendizado que vai para o córtex cerebral e vira memória. Durante o tal período social também, nós temos o ápice da curva neuroplástica, que começa a decair basicamente quando adentra-se o período juvenil, que inicia-se ali quando termina o período social, 90 dias, talvez 100 dias. Nós temos ali a melhor época para o desenvolvimento dos hábitos de higiene. Quem cria cachorro e educa bem filhotes sabe muito bem que quanto mais cedo ali, com 58 dias já, 55 dias, a gente colocar o filhote para fazer as necessidades, seja no jornal, seja na grama, muito mais rapidamente ele criará esse hábito, mas não só isso, isso ficará permanente para o resto da vida dele. Agora, eu deixei em vermelho uma coisa muito importante para a ativação cerebral dos nossos indivíduos. Na verdade, não é bem ativação cerebral, na verdade, é a manutenção de cérebros ativos, porque o indivíduo nasce com o cérebro ativo. O filhotinho nasce cheirando, procurando o teto, rastejando para lutar pela sobrevivência. E ali está acontecendo o que a gente viu naquele vídeo que eu mostrei agora mesmo, naquela explosão neuroplástica. A grande questão é que, culturalmente, o que nós temos feito quando nós tiramos o filhote da linhada, até então ele competiu, ou mal ou bem, ele competiu para obter o seu alimento, o seu cérebro foi numa curva gradual de desenvolvimento, de luta pela sobrevivência, criando novas terminações nervosas relacionadas à solução de problemas para aquisição de alimento, aí nós interrompemos isso. Nós tiramos a chance do indivíduo de continuar lutando pela sua sobrevivência. Como que nós fazemos isso? Dando uma panela de comida com a quantidade prescrita no rótulo e nos horários prescritos no rótulo. essa é a pior forma que nós temos de desenvolver o indivíduo mentalmente são pelo mundo afora onde há preocupação com o desenvolvimento mental dos cães, hoje a pior coisa que se tem em mente é comida na panela. Quando a gente termina o período social, a gente entra no período juvenil, que é o período pré-uberal. O período pré-uberal que nós temos de importante a realizar? Basicamente, a manutenção do que foi realizado durante o período social, seja nas questões sociais, seja nas questões ambientais, seja nas questões de desenvolvimento de coordenação, de novas conexões, de novos aprendizados, seja nos hábitos de higiene alimentares. A grande questão é que durante o período juvenil nós podemos colocar a perder aquilo que nós conquistamos durante o período social. Então, por exemplo, um trauma sofrido por um cão dos 120, dos 100 até os 100 dias de vida até os 6 meses de idade, um único trauma pode pôr todo o desenvolvimento social que nós conquistamos durante o período social a perder. É muito importante que durante o período juvenil nós façamos reforços periódicos daquilo que a gente conquistou no período social e sempre cuidando para que sejam experiências bem sucedidas. agora porque talvez essas perdas podem acontecer no período juvenil e aí entra uma coisa muito importante eu comentei que no período neonatal é a fase mais importante e a fase mais propícia do indivíduo ser exposto ao estresse. Em contrapartida o período juvenil é a fase mais delicada para o indivíduo ser exposto ao estresse. Os experimentos têm demonstrado que os piores efeitos deletérios da exposição ao estresse em toda a vida do indivíduo surgem quando isso ocorre durante o período juvenil. E é muito interessante se a gente fizer uma analogia com a vida humana quando surgem os maiores conflitos e as maiores dificuldades de relacionamento e de exposição ao estresse. É justamente na adolescência e com os cães é a mesma coisa. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande na condução da vida dos nossos cães e aqueles que gostam do treinamento com punições sobretudo nessa idade. Outro dia me fizeram até uma pergunta você treina punindo? Pessoal é impossível treinar punindo porque punição não gera comportamento. punição não ensina agora principalmente se ela for aplicada durante o período juvenil. O período juvenil é um período seríssimo. Nós temos que expor o indivíduo ao estresse inicialmente no período da Natal e com muito cuidado durante o período social. Agora no período juvenil nós temos que ter um cuidado mais do que redobrado porque os efeitos deletérios permanentes são muito maiores. Outra coisa muito importante é apresentar para vocês o denominado mecanismo de aquisição de alimento. Nós estamos tratando de cães os cães são uma espécie eminentemente carnívora e o mecanismo de aquisição de alimento do carnívoro do predador se dá em basicamente três fases. A primeira fase é a chamada fase indireta da caçada. Na fase indireta e porque tem esse nome o indivíduo busca através de informações indiretas de indícios de vestígios de pistas como chegar ao objetivo dele que é a presa. Então durante a fase indireta ele vai cheirar e vai sentir o cheiro da pegada da presa ele vai sentir o cheiro do quebrado no arbusto ele vai sentir o cheiro do sebo da glândula sebácea da gordura da presa que passou e ficou ali no arbusto. Exatamente porque ele busca indícios ele tem que pensar então essa é a fase em que o indivíduo está com a maior atividade cerebral. Quando ele finalmente localiza a sua presa ele entra na chamada fase direta direta não precisa de explicar por que essa fase direta também é denominada fase visual que é quando ele finalmente visualiza a presa quando ele visualiza a presa já não há mais necessidade de raciocínio de processamento de dados de atividade cerebral nesse momento ele precisa de uma mobilização muscular então enquanto a fase indireta é a fase cerebral da caçada a fase direta é a fase muscular da caçada nesse momento ele não pode perder a oportunidade de abocanhar a presa e para isso ele precisa de explosão ele precisa do máximo da motivação e não precisa de raciocínio quando finalmente ele consegue abocanhar e matar a presa ele vai carrear a presa para um local seguro quando finalmente ele chega nesse local seguro ele vai para a fase de ingestão e aí acontece uma coisa muito interessante porque ele ingere a carne com a finalidade de homeostase com a finalidade nutricional porém muito antes dessa carne virar alimento no processamento e absorção intestinal ao passar pelo estômago houve uma comunicação automática através da inervação vagal rica no estômago e o nervo vago com o sistema nervoso central e essa comunicação estimula o mesencefalo a produzir e liberar dopamina dopamina é um neurotransmissor muito bem conhecido muito bem estudado e muito relacionado com o aprendizado por recompensa a dopamina vai inundar o sistema nervoso central vai chegar até o sistema límbico no sistema límbico ela vai atingir o hipocampo que é uma das estruturas do sistema límbico o sistema límbico é um sistema coordenado de estruturas responsáveis pela gestão das emoções diversas coisas acontecem no sistema límbico e o hipocampo que é uma estrutura que entre outras coisas é responsável pela navegação e pelo registro das atividades recentes pela memória recente o hipocampo recebe essa dose de prazer provocada pela dopamina e conecta esse prazer com as atividades recentes ou seja com a caçada com a fase indireta e com a fase direta essa conexão gera prazer isso se repetindo deixa de ser uma memória recente vai para o córtex cerebral em forma de aprendizado então esse processo todo leva ao aprendizado por recompensa cada coisa que o indivíduo processa durante a fase indireta vai desenvolvendo uma nova habilidade e a fase indireta justamente por lidar com novas informações e com alta atividade cerebral é a fase mais plástica dos comportamentos é a fase mais influenciável dos comportamentos e a fase onde há como eu falei maior atividade cerebral o que podemos fazer para de fato propiciar bem-estar para os nossos filhotes sob o ponto de vista comportamental e mental quais são as nossas prioridades já vimos que a fase mais importante da vida de um cão está nos períodos críticos ou seja do nascimento até o sexto mês de vida é muito óbvio isso né a gente sabe que se a gente quer um país desenvolvido a gente tem que investir na infância justamente os dez primeiros anos de vida de um ser humano são a fase mais importante ali nós vamos construir de fato um ser humano se nós não prepararmos o ser humano durante os dez primeiros meses de vida primeiro anos de vida não adianta melhor educação formal depois disso que nós não teremos um adulto são mentalmente nem fisicamente então nossa prioridade um é a socialização e aí a gente entra num dilema porque nós principalmente num país tropical nós temos o problema das infecções sejam virais sejam bacterianas mas principalmente as virais porque durante o período social normalmente o indivíduo ainda não está imunizado eis a questão socializar e expor o nosso indivíduo ao risco infeccioso ou não socializar proteger o nosso indivíduo numa redoma mas termos indivíduos mentalmente problemáticos para o resto da vida a recomendação é cuidado mas sem deixar de priorizar a socialização o que que eu faço eu evito de levar o meu cão a locais onde haja desafio forte o maior perigo né tá na rua esse é o maior perigo procuro levar os meus cães num clube um local onde eu sei que só vão cães são vacinados e aí relacionado a isso também a habitação a guia e a coleira que é muito importante é interessante porque o indivíduo sabe lidar muito bem com o estresse quando novinho quem cria cachorro há muito tempo ele sabe muito bem se você demora muito a pôr uma coleira e uma guia no cachorro fatalmente nós teremos problema se isso tardar e se a gente coloca uma coleirinha no filhotinho com 55 60 dias rapidamente ele se relaciona com isso e isso não será um problema maior para ele a ambientação que vai estar relacionada a isso e seguem outras prioridades importantes aspectos hierárquicos nós temos que definir a hierarquia com o filhote ainda ali por volta de 60 70 80 dias se não definirmos aí esse filhote começará a trazer algum problema no convívio conosco dentro do período juvenil igualzinho adolescente humano e dentro do período juvenil ele não só será mais propício a apresentar problema como também qualquer tipo de conflito entre eu e ele redundará em um problema ainda maior pois como eu falei a pior época para submeter o indivíduo ao estresse é justamente no período juvenil então resolvamos problemas hierárquicos ainda no início do período social e aí como o indivíduo é muito novinho ele não tem capacidade de processar as coisas eu costumo ensinar para as pessoas o seguinte para o meu filhote eu só exijo três coisas primeiro não fuja de mim isso é social entre eu e ele é tete a tete isso não tem a ver com aprendizado sofisticado não tem a ver com recompensa não tem a ver com nada tem a ver com entender que eu não quero que você fuja de mim eu sou tudo eu sou muito bom para você agora não ouse fugir de mim segunda coisa não avancem outras pessoas terceira coisa não avancem outros cães são as únicas regras hierárquicas que eu imponho ao meu filhote não adianta eu impor muitas outras porque ele não tem condição de entender isso tudo ele não tem discernimento ele precisa de um repertório de conhecimento para entender toda a constituição e todos os regulamentos da minha casa mas nessa fase só três regrinhas nessa época hábitos de higiene aí tem diversos protocolos para se ensinar não vou entrar nesses aspectos aqui agora e nessa época hábitos alimentares ou seja o meu filhote só come aprendendo alguma coisa e só aprende alguma coisa comendo não há dissociação entre a minha interação social com ele e a minha interação cognitiva com ele dos seus momentos de alimentação e não há dissociação dos momentos de alimentação da minha interação social e cognitiva com ele a minha vida com ele é vai comer vai aprender vai aprender vai comer e a gente vê na prática talvez isso cause algum espanto nossa mas eu não tenho tempo para isso mas quando a gente entende de fato como isso funciona e a gente vai para a prática a gente vê que isso não muda em termos de tomada de tempo a nossa vida com os nossos cães pelo contrário isso melhora a nossa vida com os nossos cães e como fazer para a gente finalizar vou passar alguns flashes de vídeos aqui só para vocês criarem figuras na mente que o que manda é a nossa criatividade é lógico a compreensão desses mecanismos então como fazer aqui eu vou mostrar um pequeno vídeo não vou mostrar o vídeo todo de um dos trabalhos que eu faço com os meus filhotes aí um filhote com cerca de 80 dias 80 para 90 dias passeando num shopping e aí eu exponho ele aí a ambientes diferentes a piso diferente a ruído diferente e a diversos tipos de pessoas isso aqui é prioritário na vida de um cão sempre mostrando que ele é capaz de solucionar os problemas e que o dono ali é o porto seguro dele a gente não pode forçar ele a resolver problema isso é algo que tem que partir dele e uma das coisas muito importantes para ajudar isso é a gente sempre ter conosco comida a comida é um grande meio de desenvolvimento comportamental então ele teve dificuldade com uma pessoa a gente entrega um pouquinho de ração para essa pessoa quando ele chega nessa pessoa essa pessoa oferece ração e pronto as coisas começam a se resolver eventualmente eu chamo ele para mim quando ele vem eu dou presunto nossa olha lá as pessoas são todas legais mas o meu dono é super legal e nisso a gente vai inclusive quebrando gelo e desenvolvendo a parte social da nossa sinofilia quando nós mostrarmos para o público que ter cães ter cães de raça é algo bom para nós mas principalmente bom para os cães nós vamos cooperar um pouco com essa frente de batalha que nós temos enfrentado aí também aqui um outro vídeo de um trabalho de um filhote que estava sendo inicialmente preparado para trabalhar na receita federal com detecção de drogas esse é um médico veterinário que trabalha em Brasília com esse tipo de serviço então nessa idade a gente já expõe os filhotes à água aqui a gente expõe o filhote à altura sempre utilizando a comida como motivador a gente evita utilizar grandes motivadores porque o indivíduo perde a capacidade de processamento cerebral justamente porque quando a gente usa bola ou outro grande motivador ele entra na fase direta do mecanismo de aquisição de alimento e a fase direta é a fase de menor processamento cerebral aí vocês veem que o cão tem por exemplo contato com outro cão mas é um contato supervisionado e é eventual não é um contato deliberado o contato maior é com pessoas aqui rapidamente só para mostrar para vocês é um trabalho que eu faço muito que tem sido inclusive combatido pela ignorância como eu falei as duas os dois ingredientes da tragédia ignorância e comoção essa ferramenta se chama poste flexível parece uma vara de pescar que é móvel eu coloco em praças etc e ali eu distribuo ração coisa simples eu coloco ração ali o cão vai gastar fosfato ele vai usar as pulsões ancestrais dele genéticas de procurar comida vai desenvolver a capacidade cardiorrespiratória vai desenvolver a sua capacidade de resolução de problemas e ao mesmo tempo ele está socializando ele está ambientando ele está desenvolvendo a sua capacidade de resolução de problemas frente às hostilidades do meio aqui eu também não vou passar esse é um vídeo mais longo mas esses vídeos todos meus estão dispostos na internet aqui já é um vídeo mais relacionado à cognição então eu trabalho os momentos de alimentação eu sempre faço algum tipo de exercício alguns momentos mais complexos mais longos alguns momentos mais simples então o filhote ele vai aprender que se eu enfiar o focinho dentro do tubo isso é um processo chamado modelagem eu ganho comida perceba o que ele está pensando como que a gente vê que um cão está pensando e que ele está bem fisiologicamente através de expressões comportamentais orelhas em pé atenção em um foco cauda banando e membros se movimentando esses são os sinais básicos comportamentais as expressões básicas comportamentais de bem-estar então para não me me alongar mais depois se a gente tiver tempo a gente mostra mais vídeos fechar a palestra perdão pelo prolongamento e a mensagem que eu deixo é deixe o seu cão pensar aqui também vai ficar disponibilizado alguma literatura para quem tem interesse em procurar as referências e mais uma vez meu muito obrigado doi